A Luísio Nunes vai substituir José Serra no Ministério das Relações Exteriores. Osmar Serralho vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Alexandre de Moraes. Para o presidente da República, Michel Temer, Serralho vai saber enfrentar os desafios da pasta. Ele tem uma trajetória que o habilita plenamente para a função. Então, vai enfrentar desafios? Não tem a menor dúvida, especialmente agora, Vilsmar, que a União Federal resolveu assumir o tema que eu não chamaria exatamente de Segurança Pública, mas eu chamaria, isto nasceu ao tempo do Alexandre, de um problema de Segurança Pública que ultrapassa as fronteiras terrestres e as fronteiras jurídicas, portanto competenciais, dos Estados-membros da Federação. E quando há este ultrapasse das fronteiras jurídicas do Estado, o que pode ocorrer é um problema de desafio à lei e à ordem, ou quase de Segurança Nacional. E quando há desafio à lei e à ordem, evidentemente que a União Federal tem que ingressar nessa matéria. E por isso que nós entramos nela, o que vai significar que você terá, como teve o Alexandre, um trabalho pesadíssimo. Deputado federal no quinto mandato consecutivo pelo PMDB, Osmar Serralho é formado em Direito e tem mestrado também na área. Na Câmara dos Deputados, presidiu no ano passado a Comissão de Constituição e Justiça. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer também destacou o trabalho de Aloysio Nunes à frente do Ministério das Relações Exteriores. Nada melhor do que uma figura como Aloysio para encarar o mundo das suas relações internacionais. E o Aloysio vai, precisamente, fazer este papel no Ministério das Relações Exteriores, fazendo aquilo que o Serra começou, que é a universalização das nossas relações internacionais. Não vamos segmentá-las em nome de interesses desta ou daquela qualidade, mas vamos universalizar as nossas relações. O povo brasileiro cada vez mais se interessa pela política externa, conexão entre política externa e política interna. E nós temos, sobretudo, a principal missão agora é fazer da política externa brasileira um fator a mais para impulsionar o desenvolvimento brasileiro, para tirar o Brasil da crise. Aloysio Nunes Ferreira tem 71 anos e é senador desde 2011. Na eleição presidencial de 2014, concorreu como vice-presidente da República na chapa de Aécio Neves. Além de ter exercido mandatos de deputado estadual e federal por São Paulo, foi também vice-governador do Estado de 1991 a 1994. No governo Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e comandou o Ministério da Justiça.